Campeonato Acreano de Futebol, fechando a rodada, Independência e Atlético Acreano. Esse jogo faz parte da penúltima rodada do Estadual. O Independência é quem tem a primeira chance de gol nesse cruzamento de Gilberto, que o Osto não sobe e a bola passa na cabeça dele. Agora Eduardo lança por cima da zaga, Gilberto recebe livre e chuta da entrada da área em cima do goleiro Douglas. O Galo responde nessa cobrança de falta de Josi, que leva muito perigo. Mais aos 24 minutos de jogo, cobrança rápida de falta. A bola chega em Araújo, que lança para o atacante Ailton, que com um toque vence o goleiro Vanessa. E decreta 1x0 o Atlético. Olha a comemoração. Confira novamente a jogada. Araújo recebe a cobrança de falta rápida, faz o lançamento para a área. Ailton é mais rápido que a zaga. Gira e deixa na rede. Agora a Josi recebe livre na área na perna boa, que é a esquerda, mas não conclui o lance e tenta o drible. Perdendo a boa chance. Polaco é lançado, chuta rasteiro e leva perigo. O Independência vai para o ataque. Gilberto é lançado, entra na área. O zagueiro Zidane vem por trás, faz a falta. O árbitro marca. Pênalti para o Tricolor. Vamos conferir novamente a jogada. Olha o lançamento para o Gilberto. Ele entra na área. O Zidane vem por trás e o Josimar marca a falta e o pênalti. Mas não mostra cartão amarelo para o zagueiro que já tem. Fica de graça. Leonardo é quem vai para a cobrança. Bate no canto esquerdo e faz o gol do empate. Um Independência, um também Atlético. Vamos conferir novamente a cobrança do Leonardo. Ele corre para a bola. Bate no canto esquerdo do goleiro que vai para o direito. Um a um. Foi o placar do primeiro tempo. Vem o segundo tempo. Logo aos três minutos de jogo. Volta para o Atlético. Josi bate e vai na rede pelo lado de fora. Levando muito perigo. O Galo tem bons momentos na área do Independência. E nessa jogada, Tragodara recebe na frente da área. Bate fraco para o gol. O Independência responde. Nessa jogada de Leonardo que chuta para a área. A bola chega em Washington que bate para o gol. Mas o zagueiro Esley mete o pé na hora H e vai para o escanteio. Cobrança de escanteio por Josi. O goleiro Vanessa falha. E Esley chega de cabeça jogando para fora. Mais um escanteio para o Atlético Acreano. Josi faz a cobrança. A bola vai atravessando. Passa do outro lado. Novo cruzamento para a área. A bola volta para a Josi. E faz um cruzamento. O Seildo cabeceia para a Yesli. Que desvia. E Lelão enche o pé de virada para fazer. Galo 2. Independência 1. Olha a comemoração do Lelão. Ele não fez cambalhotas. Mas sambou na frente da galera. Galocura e sangue azul. 2 para o Atlético. 1 para o Galo. Olha a jogada. Vamos ver de novo. Josi faz o cruzamento. O Seildo escora de cabeça. O Yesli desvia. E Lelão é quem gira para o gol. O Independência tem uma boa chance do empate. Leonardo bate. E o goleiro Douglas faz grande defesa. Polaco lança Lelão. Que imprime velocidade. E sofre falta na entrada da área. O assistente marca fora da área. Vamos ver de novo toda a jogada. Olha o lançamento do Polaco. O Lelão imprime velocidade. Passa por trás do zagueiro Vanderlei. O Vanessa vem saindo da meta com os pés. E atinge o jogador. Na entrada da área. No mínimo foi em cima da linha. Pênalti. Mas o árbitro marca fora. Somente falta para o Independência. O Polaco vai pela esquerda. Chuta. O goleiro defende. Mas fora do lance. Vanderlei derruba Lelão. O Bandeirinha derruba e fica com o seu bastão para cima. A jogada prossegue. Aí os jogadores chamam a atenção da arbitragem que vai lá conversar com o assistente. Para o Jorge. Manda que os jogadores do Independência se afastem. Josimar conversa com ele. E leva a bola para a marca da Cal. Mas antes mostra cartão amarelo para Vanderlei. Quem vai para a cobrança é Josi. Ele bate no canto esquerdo. Faz 3 a 1. Mas o árbitro manda voltar. Josi novamente vai para a cobrança. Bate do mesmo jeito. E marca. Atlético 3. Independência 1. Olha a comemoração do Josi ali. O Independência. Esse resultado vai sendo rebaixado. Atlético Macriano vai assumindo a primeira posição. 3 para o Atlético. 1 para o Independência. Josi lança Lelão. Que fica na frente do goleiro. Bate para o gol. E boa defesa de Vandesso. Agora o Polaco toca para Pretinho. Que entra na área. Levanta a cabeça. E bate rasteiro para fazer. Atlético 4. Independência 1. Agora a comemoração é do Pretinho. Junto da torcida. Atlético Macriano. Vai fazendo o quarto gol do jogo com o Pretinho. Polaco tem a chance de fazer o quinto. Tenta por cobertura. E o goleiro desvia para escanteio. Final de jogo. Atlético Macriano 4. Voltando a primeira posição. Independência 1. Rebaixado para a segunda divisão. Eu quero jogar com o Polaco. Há muitos anos que eu jogo com ele. E graças a Deus hoje não foi diferente. A gente se entrosou ali na frente. Graças a Deus eu pude fazer o gol. A dura que eu tive que dar no intervalo é porque a gente não pode menosprazar o adversário. Independência tem uma história muito bonita. E jogamos o primeiro tempo achando que qualquer hora a gente poderia fazer um gol. Mas quando a equipe impôs um ritmo forte, quando todo mundo começou a jogar, as coisas ficaram mais fáceis. A gente fica triste porque o Independência é uma equipe muito especial para mim. Me doeu muito. Mas espero que as pessoas que possam estar à frente da Independência possam pensar melhor, se planejar melhor. Porque esse clube tem uma história tão bonita que não merece estar nessa situação que está. O time que quer lutar tem que ter uma estrutura forte. Eu acho que o Independência não estava preparado para esse campeonato de 2011. O que faltou, Cureca? Acho que faltou mais um apoio de todos. Eu acho que só os jogadores dentro de campo se doando não dá certo em clube nenhum. Eu acho que poderia colocar a equipe do Barcelona aqui jogando. Sem uma estrutura fora de campo não ia dar nada certo. Estrutura que nem banheiro tinha para vocês tomarem banho? Infelizmente a gente tem que falar isso. Mas é levantar a cabeça e ser humilhante para a torcida, para o clube. A gente quer jogador, ano que vem vai estar em outros clubes. Mas o Independência fica na segunda divisão. Mas não foi falta de garra. A gente lutou dentro de campo até os últimos minutos. A gente é profissional e tem que cumprir o contrato que a gente assinou.